Oi gente, aqui é a Ká. Eu vim falar sobre o livro Tristes Finais para Começos Infelizes do autor Raul O'Toole. O livro que eu vim falar hoje é esse aqui, gente. Essa capa é maravilhosa. Vou deixar de perto pra vocês verem. Parece que tem uma aquarela, um negócio meio louco. Gente, eu adoro aquarela, sério. Esse livro é um livro de crônicas. Ele tem 25 crônicas dentro desse livro e cada uma é super diferente da outra. É crônica sobre o cotidiano, ou seja, coisas que eu e você vive no dia a dia. A gente nem percebe, tá cagando com as coisas que acontecem. Mas o autor faz a gente refletir um pouco, sabe? E eu gostei também porque o livro é ilustrado. E com isso que a ilustrada me ganha assim, ó. Você estrala os dedos, já tô amando, entendeu? Tem umas assim, uma mais linda que a outra, gente. Adorei essa. Parece eu com raiva. Gente, tem uma aqui que é bem obscena. Eu não entendi o que isso tinha a ver com a crônica. Eu não entendi o que essa ilustração tinha a ver com a crônica em cima, mas eu fiquei tipo... Meu Deus. Explica aí, autor. Explica aí. Que vergonha, irmã. Eu vou mostrar. Aí eu fiquei tipo, como assim? Essa é linda. Parece a gente, né, Vivenda? Enfim, são crônicas diferentes umas das outras. A primeira me surpreendeu muito porque eu fiquei tipo assim... No final da crônica você fica tipo... Como assim? E aí, sabe? É uma coisa surreal, mas é uma coisa que a gente vê, tipo assim, no jornal. E tipo, é coisa que a gente tá muito acostumada a ver que eu acho que a gente nem se choca mais, sabe? Tipo, ai, o namorado matou a menina porque ela não queria mais estar com ele. A gente, ai, de novo, ai, que legal, né? Vamos, passa, me dá outra informação. Mas, tipo, não, não podemos ter esse olhar. E o autor faz a gente refletir sobre isso. Faz a gente pensar que, tipo, a gente não pode realmente deixar que uma coisa vire uma coisa normal nos nossos olhos, sabe? Isso é inaceitável. E foi realmente por essas reflexões que eu tirei do livro que eu gostei muito, muito, muito desse livro. Realmente eu vi que não é só uma capa bonita. É realmente uma escrita muito boa. E, tipo, reflexões que o autor coloca ali. É uma sutileza, assim, de reflexões. Então, se você não prestar atenção, você não vai perceber isso. Mas, se você prestar realmente atenção na leitura e tal, você vai acabar, sabe? Nossa, é verdade, ele tem razão, faz sentido. O que eu mais gostei também desse livro aqui é que a escrita do autor é muito, muito fluida, muito rápida de ler. Eu li em um dia e meio esse livro porque é super rápida, sabe? Aquela escrita que você senta e quando você já viu, você já terminou de ler o livro. E nem percebeu que você já estava, tipo, na página do Zen. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Teve uma coisa que também me chamou muita atenção durante a minha leitura. Que foi que eu me pegava rindo em algumas partes. Porque, realmente, tem partes muito engraçadas. O autor, eu acho que ele quis colocar mesmo esse humor nas suas crônicas por conta de abordar assuntos um tanto complicados de se falarem. Como, por exemplo, dirigir alcoolizado, assassinatos e também preconceito homossexual. Então, são coisas, realmente, que a gente não conversa muito, que a gente não quer falar. Assuntos que a gente finge que não existem. E aí, acaba que o autor fica, tipo, ó, acorda. Isso daí você tem que falar, entendeu? Vamos debater. Gostei muito desse livro porque eu adoro livros que me fazem refletir. E esse daqui foi um deles, o que me surpreendeu muito. Porque eu achei que seria, tipo, ah, crônicas normais, assim, tipo, bobinhas. Mas, não, é realmente crônicas que fazem... No final de cada crônica, você fica refletindo. Você fica, tipo, nossa, mas eu achava que isso era normal. Mas, não, não é normal. Pera, vamos reaver o meu pensamento, sabe? E eu gostei muito, muito, muito desse livro. Tem várias pessoas aqui atrás que falam super bem do livro, sabe? Que falam... Gente, o presidente do Magazine Luiza falou que é bom, então vocês leiam. Eu tô falando que é bom. Gostei muito. Esse livro aqui vale pra pessoas que, tipo, já estão acostumadas a ler, que gostam de ler crônicas. E pessoas também que não estão acostumadas a ler. Ou seja, pessoas que, tipo, querem começar a ler, mas não sabem por qual livro começar. Eu indicaria esse aqui, porque, como são crônicas super rápidas, tem crônicas que é de, tipo, duas páginas e você já terminou. E é tão... A escrita dele é tão gentil, assim, tão suave, tão leve, que você vai acabar lendo o livro assim, ó. Eu gostei muito desse livro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha aqui, desse livro maravilhoso. Junto com o livro, o autor fez uma dedicatória aqui. E eu achei muito bonita essa dedicatória. Vou dar pra vocês, cara. Para a Caroline. Mesmo que teus inícios não sejam lá muito animadores, pense que o que mais importa mesmo são os finais. Que você tenha inúmeros felizes em sua vida. Beijos. Raul. Ai, muito obrigada, Raul. Eu amei essa dedicatória, sério. Fiquei, tipo, que bonitinho. Junto com o livro, ele me mandou dois marcadores, que eu fiquei super em love. Gente, eu tô em love com esse livro, sério. É uma das capas mais, assim, bonitas em estante. Isso, porque... Gente, olha... Olha isso aqui, queridos. Enfim, essa foi a resenha. Lembrando que o livro tem ilustrações. A escrita é muito fácil de ler. Lembrando, gente, que é umas crônicas muito engraçadas e que abordam assuntos sérios. E são raros livros que falam sobre coisas sérias, mas que abordam de uma forma leve, entendeu? De uma forma sutil. Então, eu recomendo muito que você leia esse livro aqui. Ele ganhou uma classificação de quatro estrelas lá no Scooby. Eu não dei cinco, porque teve algumas crônicas que eu não entendi muito bem o que ele estava querendo me dizer, sabe? Eu não consegui tirar nenhuma outra coisa da crônica em si. Mas eu gostei bastante. Nossa, que franja linda. Nossa, querida. Mas eu gostei bastante, porque a maioria eu tirei super reflexões, assim, sabe? Que eu sei que eu vou acabar refletindo ainda mais. E eu gostei muito desse livro. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostar, não esqueça de curtir o vídeo, mandar para o seu amiguinho. Se você é novo, mas quer continuar acompanhando... Eu? É só você se inscrever aqui embaixo. Um super beijo e até mais!